E se você deixasse tudo o que aconteceu só entre a gente? Ele não precisa saber de nada. Você sabe o ditado? O que os olhos não veem, o coração não sente. É isso. Nesse caso aqui, é o que não se ouve. E a minha consciência? Pode ser pior pra mim do que pra eles, já pensou nisso? É. Só que a gente não pode voltar pro passado, né? Se a gente pudesse voltar no passado, tanta coisa seria diferente, não é mesmo? Mas não tem como. Não tem como. A gente é humano, a gente erra. E é normal. Ainda mais no nosso caso. Olha... Obrigado. Obrigado por você tentar me ajudar, só que eu não vou conseguir, como você mesmo disse, omitir a verdade. Eu não consigo. E você tá disposto a pagar o preço, porra. Essa que é a questão. Enquanto esse assunto está aqui, entre eu e você, dentro desta sala, é muito mais fácil. É muito mais simples a gente resolver. Quando sair por aquela porta lá e falar com o pai, não é só eu e você que vamos ter problema, não. É um monte de gente que tá em nossa volta. A gente tem família pra sustentar. Ai, meu Deus do céu. Por que comigo? Eu sempre me dediquei ao máximo. Eu sempre fiz tudo certo. Sabia. Ô, não escreve nada nesse pontuário. Você quer destruir a vida da gente? Para. Pensa. Não é esse o caminho. Olha aqui. Eu e você, a gente vai morrer com essa história. Mas a gente tem a vida inteira pela frente. Agora, esse coitado desse moleque que morreu, ele não tem mais volta, não tem mais jeito. Por nossa causa. Por nossa causa. Pensa que a gente pode ainda ajudar tanta gente. Pensa assim. Foi uma fatalidade. Pronto. Olha. Se eu não tivesse viciado, cansado, drogado, nada disso teria acontecido. Eu não teria matado essa criança. Olha aqui. A gente vai superar isso juntos. Aliás, deixa que eu falo com o pai. O que é que você vai escrever aí? Eu não devia ter administrado aquela sequência medicamentosa de uma forma tão rápida. Eu não consegui identificar a rigidez de tórax. A parada cardíaca. Eu juro por Deus. Para mim, era uma reação alérgica severa. Então, coloca isso na tua cabeça de uma vez por todas. Ele teve uma reação alérgica severa. Nós fizemos de tudo para reverter o que causou a insuficiência respiratória e a parada cardíaca. Foi isso que aconteceu. Agora vai. Lava esse rosto. Respira fundo. Eu vou dar a notícia para os pais. Eu não vou conseguir viver com isso. Olha. Ele tinha cinco anos. Era uma criança tão linda. Agora a gente vai focar em você. Eu também estava lá. Eu também não percebi. Vamos fazer o seguinte. Nós vamos recontar tudo o que aconteceu aqui. Eu vou falar do meu jeito. Para a gente não cair em contradição. Tudo bem? Eu também. Eu também. Eu também. Legenda Adriana Zanotto